Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra trazer um conteúdo pra vocês que eu sempre recebo dúvidas. Já deixa seu comentário aqui embaixo, seu like, compartilha o vídeo, tá bom? Hoje o vídeo é sobre interpretação de exames. Muitas pessoas sempre estão postando dúvidas sobre seus exames. Eu sou moderadora de um grupo, então diariamente eu recebo dúvidas sobre exames, sobre referências, sobre a pessoa que faz o exame, tem dúvidas sobre o que ela tem, o que ela não tem. E coloca lá na rede, tá bom? Então eu defendo que vocês já saibam sobre isso. E assim, é muito interessante a gente saber, é bom a gente tá por dentro do tratamento, tá? É sempre bom a gente tá por dentro do tratamento. Eu vou mostrar pra vocês um exame meu, pra gente ter noção. O valor de referência. Esses exames meus aqui, a gente pode ver que sempre vai dar o valor que deu no caso, né? Aqui o TGO, meu, 32. Esse é o meu valor, só o resultado. Aí depois a gente pode ver o valor de referência. Então sempre que você quiser interpretar um seu exame, você vê aquilo que deu pra você. Aí logo depois você vai ver o valor de referência do laboratório. E assim, sempre pode dar alterado, abaixo ou acima. Lembrando que o valor de referência é de uma pessoa comum, que não tem problema nenhum, que tem sua saúde perfeita. Portanto, quem tem algum problema de saúde, a tendência é dar um pouco alterado. Nem por isso tem um grande problema, né? Então, mas é interessante você saber, se você ver alguma alteração e tiver alguma dúvida, você partilhar essa dúvida com o seu médico, dividir com ele nessa questão, quando você for ao tratamento. Tem colegas meus que não gostam de interpretar, não quer saber, não quer entender sobre isso. Pega seu exame, leva ao médico, ele interpreta e a pessoa tá tranquila. Eu gosto de saber como é o tratamento. Eu acho interessante a gente ter um mínimo de conhecimento sobre o que se passa com a gente, os exames, os valores. Até porque é bom te entender, quando a gente viaja, uma hora ou outra, que você passa por um outro médico. Você já pode dizer que aquilo é seu habitual, que aquilo é seu comum. Então, muitas pessoas entram em dúvidas nos grupos, principalmente em exames de eletroforese, né? De hemoglobina, que é aquele exame que diagnostica ou não a desfalciforme, ou traço, ou hemograma. É bom a gente ter sempre o conhecimento, porque a gente vai ver lá o valor de referência. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que a interpretação de exame é nada mais do que você olhar com a referência e a patologia que você tem. Então, aqui é um exame normal e compatível pra quem tem doença falciforme. E o que eu mostrei pra vocês aqui são as funções do fígado, onde você vai lá e olha de referência. E é claro que não tô ensinando vocês a se automedicarem, a se analisarem em casa, mas é uma forma de você ter um conhecimento a mais e conversar com o seu médico se você tem alguma dúvida, de algum padrão. Um exemplo disso é um exame que eu fiz no posto de saúde. O meu ácido fólico estava 42 e o normal era bem mais baixo, eu não lembro agora. Aí eu já achei uma observação, porque nem tudo, às vezes, o médico clínico pega e fala, nossa, esse exame tá alterado. Ah, eu falei com o meu hemato, ele falou, não, então abaixa a dose do ácido fólico, toma um dia sim, um dia não. Então, se eu não tivesse o entendimento, o interesse de ler aquele exame, talvez eu ficaria com um ácido fólico a mais. É claro que não tem um risco real, mas é legal a gente manter o mais dentro do padrão possível. Essa é a minha ideia, é isso que eu quero passar pra vocês. Quanto mais a gente aprender, melhor, tá bom? E eu espero que esteja ajudando essas dicas que eu vou dando pra vocês. Se tiver algum comentário, vai deixando aqui abaixo. É claro que também tem os exames de imagens e outros exames que não tem o fator, não tem o valor de referência. E também vai aparecer algumas vezes termos médicos, termos mais científicos que a gente não entende. É por isso que eu gosto de sempre ir com as dúvidas, eu gosto de olhar os exames antes, quando é possível, e tirar as minhas dúvidas com os médicos. Até porque é legal você saber seu padrão, é legal você se habituar e se acostumar com seus exames de rotina. Você saber o que tá acontecendo com você, porque quando você vê um exame diferente, você vai procurar ajuda o quanto antes. Eu acho legal você saber isso. Então, sempre olhe na de referência lá, tire a dúvida com o seu médico. No caso da eletroforese de hemoglobina, existem lá as referências, referência da hemoglobina A. Eu posso pegar uma eletroforese um dia e explicar mais sobre ela. Então, você olha o valor de referência. Se estiver fora daquele padrão, tem algo diferente. Se não tem hemoglobina A, tem hemoglobina só S, quer dizer que a pessoa é doente falciforme. Ou se tem A e tem S, dependendo da porcentagem, a pessoa é traço. Então, você tem que olhar o valor de referência dos exames que você tá querendo analisar, comparar com o seu, né? E se estiver muito diferente, você conversa com o seu médico, ele vai te orientar. Às vezes, como eu falei, é da patologia mesmo que você tem ou de algo que você tá apresentando. Mas, é legal. Você é, Hugo, eu acho legal você ter um entendimento de o que tá se passando com você ali, do que tá acontecendo. Você ter um empoderamento, como eu gravei um vídeo esses dias, do que é o seu tratamento. É claro que não devemos viver em função disso, mas eu acho que o conhecimento, ele ajuda até pra momentos que você não tá tendo tratamento com o seu médico de base, ou que você viaja, se tiver algo diferente, você já vai saber se explicar, saber conversar, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa os comentários aqui abaixo e compartilha o vídeo pra outras pessoas, tá bom? Até o próximo!